Eu vou, eu vou, circuito gastronômico de Viçosa Meu nome é Ricardo, eu sou proprietário do Rangri Sushibar, que fica na Floriano Peixoto. Em primeiro lugar, convido a todos para vir conhecer a casa. A gente é uma casa de comida japonesa, bem tradicional. A gente está aqui desde 2008, tentando fazer o melhor da comida japonesa e pratos autorais. Hoje a gente conta com um cardápio à la carte bem vriado. A gente, o nosso foco hoje é o rodízio, né? Nós temos o rodízio premium, que é um rodízio muito diferenciado, com quase 80 pratos. E para esse ano, a gente tentou fazer um prato diferente, que foi a paê de Rangiri. A base dela vai ser o arroz japonês. É o arroz japonês pronto, que a gente já usa. A gente vai fazer grelhados lula, o shimeji e o polvo. Todos grelhados na manteiga. Depois a gente acrescenta os pimentões coloridos, cebola roxa, salsinha. Acrescenta o arroz japonês. E por cima disso vai shoyu e saque. Então ficou um prato bem complexo. O sabor dele ficou maravilhoso. E eu convido todos a estar vindo aqui e experimentar o prato na casa. E é um prazer, claro, a gente estar aqui de novo, pela terceira vez, participando do circuito gastronômico. Com nossos amigos da Brevia, da Brasel. Todo mundo se esforçando muito, criando prato, inovando. É um circuito que veio para agregar a todos os restaurantes, para agregar a cidade de Viçosa. Então convido a todos para estar vindo experimentar o nosso prato e de todos os colegas que estão participando do circuito.